Mas também, eu suponho que, na hora de uma eleição como essa, você está numa posição que você tem que tirar votos de uma galera que está polarizada, no fim das contas, né? Então, a gente tem um cenário que é difícil do ponto de vista de diálogo, eu sinto, sabe? Você sente isso? Tu teve uma cadeirada, um soco. Então, mas é que eu estou te falando assim, se a gente for olhar para o mundo, está uma vibe, tudo bem, não tem cadeirada por aí à vontade, mas a polarização está aí, né? É um fenômeno mundial. Pois é. E aí, cara, eu sinto que a gente perde, nós que estamos do lado do cara, que a gente vai olhar quem são os candidatos e votar e decidir quem são os melhores, a gente perde porque vira um ataque o tempo inteiro, assim, todo mundo se batendo o tempo inteiro e diálogo e conversa e, sei lá, o último debate que eu vi que foi civilizado e que funcionou foi do Tarcísio com Haddad, cara. É. Não, é verdade. Para o governo. Olha, eu tenho, eu ia falar teoria, tese, eu venho refletindo muito, né? Porque, tipo, essa eleição está surreal. Duas coisas. Primeiro, quando a gente fala do debate em si, a gente faz pesquisa com quem está assistindo. Em todos os debates, eu fui considerada a melhor candidata. E quem seria a melhor prefeita? O Estadão fez uma qual ele mostrou, a gente faz, os adversários fazem, a gente consegue saber o que está aparecendo na pesquisa dele, porque nós temos amigos em todos os lados. Então, tipo, qual que, por que eu estava frustrada? Nossa, deve ser complicadíssimo viver uma campanha, meu irmão. Não dá para tu confiar no cara que está do teu lado. Mas quer saber? Eu converso com todo mundo. Essa é a minha principal coisa. As pessoas, a amizade, é isso, me passam as pesquisas. Mas não vou falar quem passa lá. Tá, tá. O que acontece? Quem está vendo o debate, e a gente viu isso no do Flow, eu sou considerada a melhor candidata. No debate do Flow, eu fui o nome mais pesquisado no Google, por mais tempo. No da Band, a mesma coisa. O que é foda, e é por isso que eu estava muito frustrada aquele dia, é porque só uma parcela assiste o debate. A esmagadora maioria das pessoas vem à repercussão do dia seguinte. Então, por que eu estava ali, pé da vida, falando com você? Porque saiu o debate, e aí terminou o debate, quase terminou, né? Antes do showzinho do Pablo. Eu, caralho, tipo, o Nunes pediu direito de resposta a uma eleitora. Vão cair matando em cima desse cara. Ele é prefeito, e ele, tipo, tá agredindo a eleitora, sabe? O Nunes defendeu tirolesa pra pessoa cadeirante com deficiência. O Pablo Marçal não sabia o que era insegurança alimentar. Tipo, foi um show de horrores. Mas aí eu pensei, caramba, nesse debate que não teve cadeirada, a galera vai sacar que esses caras são merda, não tem nada na cabeça, e que eu sou a melhor candidata. Show, né? Aí vem o negócio lá do Tramontina com o Marçal. Aí, não, eu conheço o joguinho desse cara. Aí, pronto. Ele tá desesperado, porque viram que ele é um merda, que ele não tem nada na cabeça. Mas ele deu um jeito de causar. E aí teve o soco. Na hora que teve o soco, primeiro eu pensei, vai ter uma bala perdida aqui, porque tava todo mundo armado, né? Mas pula essa parte. Depois eu pensei, caralho, ele conseguiu de novo. Mais uma vez, ele botou uma armadilha. Ninguém vai se lembrar que ele não tem nada na cabeça. Ninguém vai atacar o Nunes no dia seguinte, ou se lembrar dos problemas da cidade, porque todas as manchetes vão ser sobre o soco. Dito e feito. Quem viu o debate, sabia que a Tabata era a melhor candidata. Quem não viu o debate, só viu o soco. Aí, assim, por que eu fico puta? Porque estão roubando do eleitor o direito de comparar os projetos. O direito da gente debater os problemas e as soluções da cidade. Porque quando a gente fica 48 horas falando de cadeirada, de soco, de xingamento, de agressão, a gente não fala de tudo aquilo que importa. Então, às vezes eu falo assim, meu, quem tá ganhando com isso não é nem o Pablo. É o Nunes. O Nunes é o pior prefeito que São Paulo teve nos últimos anos. Ele tá competindo com o Maluf em tantas denúncias que tem de corrupção. Mas ninguém tá falando sobre isso. Então, é por isso que eu fico... Não é por mim. Eu tô bem de vida. Mas é pelas pessoas que não estão conseguindo ver a eleição. E eu acho que esse espetáculo, esse showzinho todo, é pra que ninguém fale do fato de que o Marçal é um cara condenado, que já foi preso. Do fato de que o Nunes é um péssimo prefeito. O que me dá esperança é que, tipo, metade das pessoas ainda não cravou o voto. E elas vão se atentar agora, na reta final. Metade. Quando você olha pra espontânea, que é a pessoa, tipo, tem que dizer de cabeça quem é o voto dela, metade não cravou o voto. Então, temos o chão. Eu tô trabalhando há dois anos, mas os dias... Eu falo pro meu time. Esses próximos sete dias são mais importantes do que os dois anos que vieram até aqui. A gente tem que estar, tipo, com a energia lá em cima. Rua, sangue no olho, vão pra cima. Mas eu preciso ter espaço pra me apresentar. Eu não tenho os sete minutos do Nunes na televisão. Eu não tenho os 30 milhões que o Boulos recebeu do fundo eleitoral do PT. Eu não tenho a máfia digital do Marçal. Eu dependo de sabatina, de debate, de rua pra me apresentar. E aí tem uma parte bem que fica. Não. As pessoas tão dando risada, mas elas sabem que a vida delas vai ser muito afetada pelo que acontecer nos próximos quatro anos. É o ônibus, é a creche, é o médico. Então, eu tenho esperança que a urna vai surpreender. Mas eu não sei. E aí Tchau.